Ardeu, todo mundo agora, o país todo, tem que saber, nesse momento Nesse momento eu estou aqui na rádio com o meu caçulo, eu publiquei a semana passada que estaria aqui com o King do Fofeira, é um rapaz que eu admiro a longos tamborões gosto da maneira do King do Fofeira fazer os seus ados, fazer a sua música um artista da nova geração, mas que tem saído muito bem eu não resisti a nova música do King do Fofeira nas redes sociais falo propriamente do Tik Tok, eu também fui obrigado a fazer a minha parte King do Fofeira, como é que é o slogan? Ardeu, quem me viu, quem me vê, faço parte da e bengaroso, bengaroso, bengaroso King do Fofeira mas ó King do Fofeira, essa voz você faz? ou é já mesmo assim, como é que é? é minha voz, é minha voz é mesmo a tua voz? olha, vamos só lembrar aqui o pessoal, qual foi a tua primeira música, King do Fofeira que te levou a ribalta? não quero mesmo mandaram aí um abraço, o Betanay tá aí do outro lado sim senhor, o casenguista, muita gente aí do outro lado, porque aqui, tamos aqui, também tamos ali é regra, é regra vamos embora, como é que foi, o Rajele é a banda como é que foi a primeira música, o King do Fofeira? e che, tá lhe manda tirar não da barra tá lhe manda baixar se acompanha che, tá lhe manda chupar o que me mata assim não che, com calma bebeça macaca, acaba com a minha banana macaca ok, esta foi a primeira música do King do Fofeira mas agora King do Fofeira, depois daqui, depois de lá muitas participações também do King do Fofeira, não? sim, 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 tive várias participações com o Hamilton Gadas, Johnny Berry, Cota Cage, Titica, Prechó e a Carletera, estamos a somar sim senhora, e como é que vai a carreira do King do Fofeira nesse momento, como é que tu consideras a tua carreira? tá bom, mandar aí um abraço também a algumas, o último novinho olha, a grande Cleópatra tá aí, a Betinha, parceira da Vaca Louca na altura os muchachos do rei do Kuduro, Toninho Amado, estão aí do outro lado toda a gente acompanhar, toda a gente acompanhar vamos embora King do Fofeira, nesse momento, como é que anda a tua carreira? como é que podemos classificar? podemos dar uma classificação de 100% 100%? porque eu tenho a Grica Suanabec, que é a minha produtora e aí, então, a carreira tá, tá gerindo o máximo possível e aí, ó, estamos aqui a trabalhar entramos em grande com um novo projeto, né? as pessoas já sabem que é o Chupei com a participação da MC Pipoquinha ó, pera, esta música, o Chupei, tem participação? sim, de uma brasileira, MC Pipoquinha mas, epa, não prestei atenção nessa parte o intro é da brasileira ah, desculpa, aquela, como é que é? como é que é? desculpa o jeito que eu cheguei desculpa se te incomodei que eu quis te Chupei, Chupei ah, ok é uma brasileira? sim, senhora, então mandar aí um abraço essa produtora é do Brasil? sim, sim a Grica Sua manda aí um abraço, sim, senhora Grica Sua e vamos embora projetos e tal depois dessa música é uma febre nas redes sociais propriamente no TikTok propriamente no TikTok é febre agora eu gostaria de saber fica pelo TikTok o videoclip oficial da música já tem? já, 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 já até já tá disponível sua família corram no YouTube na página da Grica Sua já tá disponível o videoclip oficial do Chupei então vamos carregar família vamos partilhar vamos embora sim, senhora o pessoal tá ali a ligar tá a interromper a nossa live já, já, já são invejosos vamos cair sim, senhora vamos embora então, olha eu tenho notado eu não estou aqui a falar por falar na nova geração principalmente nessa vertente há muita gente a fazer muito bom adoço mas um dos adoços que eu sempre apreciei gostei sempre da tua maneira de cantar da tua voz este rapaz que tá aqui o King da Fofeira sem desprimor aos outros que também fazem coisa boa porque esse pessoal entende tudo à toa você tá a explicar aqui laranja entendem logo cebola entendem maçã ó, ó, Malibu Malibu como é que tá a ver? como é que classifica o King da Fofeira? olha, bunabuna pipogar deixa-me só saudar a audiência pra vocês Malibu internacional não é? olha, é o King da Fofeira dizem o nosso rei de produtos em serviço é um artista que eu tenho feito muito, muito mas muito mesmo eu também dou nota sem mas tem que prestar um bocadinho de mais atenção ao invés naquilo que ele vai trazer tipo esse chupé atenção King da Fofeira quer dizer o chupé não é simplesmente o chupé uma mango ou uma goiaba nós estamos a entender que é mesmo um chupé de coisas ofensivas então tem que tocar um bocadinho mais na letra não é? a música está boa é febre no Tik Tok mas não podemos aproveitar muito disso o King da Fofeira porque a cultura angulana nos últimos tempos tem reclamado muito das artistas de Kuduro que está trazendo muito conteúdo mas atenção nós não podemos pensar porque a música dele não retrata ali só diz que chupé não retrata que chupou uma outra coisa vamos embora vamos ouvir agora o V do Brilho o Samba Pito opa, ele pode dizer que o Samba Pito não come tudo bem um sumo de palinha também chupa-se chupa-se é o King da Fofeira é o artista ele usou a palavra chave a palavra mãe que é chupar então porque ali só diz que chupé agora cada um é livre agora tu não chupas não chupas agora a minha nem chupa dedo é mais você ela chupou atenção o King da Fofeira nunca cantou esse chupo mas agora quem é que você oh Malibu vamos aqui o King da Fofeira quando fez a música teve sozinho a ideia dele agora é que vai nos explicar King da Fofeira vamos ouvir o artista certo quando tu dizes na música chupé estás a te referir a quem? picolé picolé vamos lá a minha senhora pediu o bolo de arroz eu pedi um gelado oh Malibu o artista já quis dizer vamos repetir atenção agora King da Fofeira quando tu te referes chupé estás a falar de que? picolé estás a falar de picolé é o artista diz que ele está a falar de picolé eu disse picolé mas conhecendo o King da Fofeira é um amigo meu de longa data não mas aqui nesse caso nós não podemos falar ele diz que é picolé a letra é dele você escreveu com ele não, olha eu não escrevi com ele mas tive com ele no estúdio apreciar a gravação da música e a conversa não era picolé mas agora ficou picolé é para apresentar a sua feira se é picolé o que queres é para tomar de abacado ou de morango não, de morango é melhor vamos no final de tudo são as novas vibes que vão que vão que vão batendo e esse pessoal a tendência é essa lógico que existem pessoas que não se curvam por ali exemplo prático eu nós temos a nossa linhagem e vamos defender essa linhagem até devemos dar mérito porque hoje em dia vamos aqui ser sinceros que o estilo de música que estes rapazes fazem propriamente o King do Fofeira e outros bons artistas da linhagem deles são as músicas que automaticamente vão tomando conta das pistas da noite e disso nós temos que reconhecer nós temos o Kuduro Ander eles da New School vão tomando conta nessas novas vibes ou melhor dessa nova vibe então vamos respeitar é tudo Kuduro há doce como não nós hoje não podemos falar porque quem canta doce é ali que vocês andam a dizer muita gente porque o Neru não canta nada porque o Skro não canta nada olha a carreira do Skro que não canta nada quase que está a viver já na Europa você que canta Bue do Malueca não passa Malueca você também está em degressão o Skro que não canta nada aquilo é só Jonesburg na Europa Espanha Tuga Holanda Bélgica está a girar e no final de tudo o Skro não canta nada e agora vamos buscar a agenda do artista que canta bem vê do brilho o artista que canta bem a agenda dele está onde até onde é pá é mesmo daqui até Malage marcando passo a passo só para dizer que esse Skro Nehru e o King do Fofeira são aquele tipo de artista que o povo encara depois do problema queremos ouvir algo que nos anima que nos descontraie e tudo mais então o que vai nos descontrair são os adoços dele porque aquele escondola do Malueca é minha vida é minha cabeça partiu ele já está saindo no hospital e viu o goi da cabeça partida então precisa se descontrair não tem como vai mesmo não me chupem certo vai se encontrar uma mãe em casa olha eu vou lhe explicar ó do Fofeira uma das coisas que me fez eu te convidar e eu sou sincero mano se vi um dia dar uma olhadinha no TikTok eu tenho um vídeo de uma moçambicana só depois é que eu fui dando conta que é a jovem moçambicana rapaz vi uma jovem a dançar que gostei dos torres dela baixei e ela está de uma calça jeans e uma blusa verde tá a saber quem é opa ela deu ela não dança muito até não dança muito mas ela estava dançando assim com uma linda perfeição um reboleixo e opa eu gostei gostei daquela jovem opa ajuda-me aí ajuda-me aí o que é que eu vi só um superi mesmo que ela estava dançando no reboleixo opa ela deu um reboleixo depois eu automaticamente entro no TikTok dela foi e depois dou conta que é do Moçambique é do Moçambique é moçambicana opa depois fui vendo outros vídeos dela que ela faz e eu tenho que salvar esse vídeo está mesmo aí no meu telefone opa depois comecei a ver mano eu encontrei sem sombras de dúvida mais de 2 mil vídeos dublagens como é que se diz vocês estão mais aí no TikTok como é que se diz as dublagens certo mais de 2 mil dublagens da música me chupei no TikTok atualmente atenção vocês que porque eu sou TikToker eu sou sei lá não há uma dublagem que supera as dublagens é dublagem assim que se diz eu acho que eu posso contrariar um bocadinho não é? sim desde que apresenta factos concretos é só ele ao TikTok não é? acho que posso contrariar um bocadinho porque a música a música que eu cantei há muito tempo com a Nila Borges o Bolinha no Pé não, não está no TikTok não, não voltamos já a fazer o coiso o Bolinha no Pé Bolinha na Mão também, olha acho que já deve estar com 340 e tal visualizações não sei como eu estou me chupendo ah, me chupei milhares você está com 340 me chupei milhares isso, isso, isso em uma conta nova mas nas contas antigas aquilo está mesmo um bom daqueles porque se irem mesmo pesquisar o Bolinha no Pé Bolinha no Pé Bolinha no Pé o novo que eu fiz com a Nila Borges a roupagem totalmente mas eu não estou a ver atualmente então, vais cantar também alguma com a Cléria Sambo nesse caso não, a Cléria estamos a entrar em comunicação mas ela não está muito assim ela nunca ainda entrei em palcos mas o Bolinha no Pé eu não estou aqui a tirar medo com isso mas o Bolinha no Pé sinceramente atualmente é uma das músicas que mais batem na internet então, dois de parabéns para o presidente não, fofeira também compara a bandeira é mesmo a bandeira é mesmo pronto, a bandeira é mesmo aí em Angola mas enquanto agora, fofeira fala um bocadinho de ti fala um bocadinho como é que é? com esse sucesso que o King do fofeira está a fazer muita gente está a apoiar ou tem muitos Caim também no Rangel? não, isso acontece são dois partes porque são eles que também pilham os próprios Caim também pilham porque se acordar eles têm que estar sempre apertado para eu poder ter sempre aquela motivação eu também não posso sentir que nem todos nem todos do mundo são amados tem que ter sempre um ia reirar e do teu caso quem no Rangel te reiram ou te amam? não, no Rangel me amam te amam e como é que está a concorrência? quem são outros artistas bons do Rangel que estão do teu lado e os que você acha que não estão do teu lado? na verdade todos todos porque no Rangel eu recebi uma referência altamente chill por quê? porque eu sou o mesmo King esse nome não veio à toa sou o mesmo King eu mostro que eu sou o mesmo King então o povo do Rangel dão sempre aquele suporte dão sempre aquele sangue então é só carregar porque eles sabem que eu sou o King mas desculpa não é querer tirar o mérito do King que é mesmo King do Rangel em tempos eu ouvi que que tiveste em 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 problemas por causa de fechar os outros não é estavas com as grandes começaste a fechar os outros a carreira do do Aris Chocotero e aquele outro como é? é sul-africano o Ricardo sul-africano tiveram em Papa de Acalunga porque o porque o King do Foveira está fechando os outros como? como é que se fecha? é bem aquela chamam os artistas para atividade isso acontece em todo lado né? King do Foveira como é? teremos o artista fulano Antônio e João que não esses não esses aqui ficam de fora o cavalo maluco já não está mais a conseguir correr então vamos meter esse aquilo é o que King do Foveira é um dos artistas que também empilha a nova geração e eles fazem parte da minha da minha seleção então não tem como deixar cair já temos Chocotero é um dos grupos que eu dei boi de suporte no princípio a maior atividade deles no princípio foi eu que empilhei que foi no Me Encontra ia no Patriota fui eu que empilhei então não tem como fechar não somos da mesma casa arranjei a banda não tem como o Ari Chocotero o Ari Chocotero é meu sobrinho ele conversou comigo isso ele me disse olha o King do Foveira isso no princípio mestre está nos deixar cair de tudo não pode alguma coisa de rádio está acontecendo o King do Foveira já está vendo o brilho quem é que já ouviu do King do Foveira está a trabalhar bem no Ranger ou está fechando os outros? o King do Foveira eu só queria que ele está fechando se eu tivesse o link direito com o dono do Tik Tok do Facebook do WhatsApp porque está tipo o Tik Tok mas como é? essa missão é a partir do Brasil esse Tik Tok me chupem do jeito que é febre no Tik Tok mas o que é a partir do Brasil é a gringa sua na verdade foram umas duas meninas que fizeram acontecer já agora mandaram rala ao Eduardo meu tropa do Tik Tok e fizeram o mesmo trabalho tio tio foram umas duas meninas gravaram e como é? profissões o Brasil onde é que vais lá no Brasil? tento em breve já agora em fevereiro estarei em Portugal minha primeira vez em Portugal depois estamos a somar entramos bem em Luanda e as atividades aqui em Luanda como é que estão? a agenda? como é que está a tua agenda aqui em Luanda? mas terei que fechar porque em fevereiro estarei em Portugal só poderei abrir em março ou abril mandar aí um abraço ao Daniel Luiz vamos embora Denis Model está aí a assistir Denis Model estou contigo meu irmão vamos embora quem que está fofeira? continuando isso é assim nem preciso gritar Tachoco olha o Eugênio Faustino da família do show o visionário o visionário o mocazule como é que é? você sabe da história do Kingera sabe da história sim senhor vamos embora nem preciso gritar nem preciso gritar Tachoco porque vocês sabem que o Kingera está dentro a dama que chama e de quito e outro e está numa batendo com o centro nem importa se vai ser da via se faz e da mission importante eu aperto não julgo a vida de ninguém porque o nosso pai sabe que eu não sou perfeito toda a caravana maluca arranjota no mapa como o melhor gueto e os que pensaram que eu sou fácil bateram bem torto do boi de trabalho número um dessa nova escola tem dúvida morra satanás é sujo e quando parar de cantar vocês ficaram triste por eu sou um demônio e para aqueles que tem a ideia melhor recuarem que eu sou mesmo bruto e o vosso problema não é grande o vosso problema foi pensar que eu sou bruxo e o burro foi quem não acreditou este é o grande King de fofeira bocaçula tu estás de parabéns sim senhora olha e quem quiser entrar em contatos com o King de fofeira ou melhor em contato com o King de fofeira não não é bem assim quem quiser ter King de fofeira em qualquer tipo de evento o que é que devo fazer não tem museu os contatos para o show 924-41-1270 não está a cobrar muito caro não acessível para todos os bolsos o pouco é nosso muito dos outros sim senhora já falou está dito e está falado o bocado é nosso muito dos outros vamos ir novamente olha esquece nós estamos aqui na audiência e também estamos ali nas redes sociais vamos embora o número para o pessoal atenção quem quiser ter King de fofeira esse telefone tem que começar a chamar agora tem que começar a chamar agora vamos embora 929-64-64-97-83 83 vamos repetir 929-64-97-83 o outro 924-41-1270 41-1270 King de fofeira esse final de semana quais são os eventos tem alguns eventos para temos a pinga temos a pinga temos a pinga domingo temos a pinga então é só mesmo agora terei que terminar a gravação do que de um dos vídeos né promo do chupei e aí é só somar sim senhora tem mais alguma coisa a falar não não é só agradecer todo o people que vem dando aquela garra ao King de fofeira estamos juntos olha King de fofeira King de fofeira na tua vibe também é o King da geração é vamos embora agora podemos já ir do outro lado para ouvirmos agora a febre das redes sociais tá bom vamos ir do outro lado agora enquanto isso Malibu tem mais alguma coisa a dizer olha King de fofeira